Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alex Amorim, este é mais um experimento da nossa Física em Mato. Experimentar a área de eletrostática, vamos estar abordando novamente o tema princípios eletrostáticos, princípios da atração e princípios da repulsão. Bem, aqui nós vamos utilizar um bastão de madeira, uma fita plástica e papel higiênico. Nós vamos estar atritando o plástico, observamos que as fitas estão próximas umas das outras, elas estão descarregadas. Nós vamos agora atritar as extremidades da fita plástica, carregando cada uma delas negativamente. E após erguermos o bastão, nós vamos observar uma repulsão entre essas extremidades, uma vez que elas apresentam cargas de mesmo sinal, gerando, portanto, a repulsão. Observe. Observamos claramente o distanciamento entre elas, gerado pela repulsão das cargas destes corpos. Vou colocar a mão entre as pontas e vamos observar o princípio da atração. Corpo neutro atrai corpos carregados negativamente. Observe. A fita se fecha, sendo atraída por um corpo neutro. Aí está mais um experimento da nossa física animada, hoje da área de eletrostática, princípios da atração e repulsão. Um abraço e até o próximo encontro. Valeu!